Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudir de hoje Primeiramente explicar pra vocês que eu tô com esse look todo dourado aqui Porque a Taylor Swift apareceu ontem no Toronto International Film É um evento de algum filme, alguma coisa que ela vai fazer do tipo Então gente, ela foi toda de dourado, um vestido dourado Esse daqui que eu tô, é um topzinho e uma saia pra dar a impressão de um vestido Mas ela tava linda gente, ela tá parecendo a Taylor de 2012 Vocês não tem noção como que essa mulher tá bonita E eu tô muito orgulhosa de tudo isso né gente Então, compartilhar com vocês então né gente Primeiramente o meu look de hoje né gente Inspirado em Taylor Swift ontem no evento de Toronto International Film Festival Então né gente, estou aqui com essa, com esse topzinho dourado, cheio de paetê Esse daqui eu ganhei de alguém eu lembro E essa saia dourada aqui também né gente, cheio de paetê pra combinar aqui com essa blusa Eu ganhei da minha irmã Pri, ela que comprou pra mim Olha só que bonito, dá a impressão que é um vestido, mas não é né Então né gente, estou aqui com esse sapatinho aqui meu Que eu comprei no Bazar da Liberdade Cristã Como vocês podem ver meu esmalte tá preto ainda nas mãos e vermelho nos pés né Ambos que eu comprei na RM, esse da Risqué, a outra é Drica Então né gente, compartilhar com vocês também né gente Estou indo aqui com essa chapinha, moinhão de uruela tá gente E também, peraí, deixa eu... Pronto, ajeitei aqui meu arquinho, agora sim Então né gente, estou aqui com esse arquinho que eu comprei na RM Olha só que lindo ele né, cheio de negocinhos Então chapinha né gente, no cabelo Estou aqui com esse batom vermelho da Vult, como vocês podem ver, olha só Estou aqui com protetor solar, pra pintei a sobrancelha né gente E então, aqui com esse anel da Thais Lucetta Eu tô com um bracelete aqui também na minha mão Mas só que não dá pra ver, porque eu coloquei um casaquinho de frio gente Esse casaquinho que eu comprei no bazar da Cotinha Estou aqui esse brinco que ganha na minha amiga Thais Lucetta Esse colar aqui também, de coração Pra falar pra vocês, primeiramente uma reflexão né gente Vamos lá, a reflexão de hoje é o seguinte Vamos fazer o que é melhor pra gente né Se desviar do que não faz bem, do que não faz mal Sempre confiro que se tem papelzinho de eleição gente Não tem Então né gente, falar pra vocês Ontem a Crisma foi muito abençoada né A gente aprendeu sobre a ressurreição de Cristo né E tudo mais, a gente conversou sobre política e tudo mais Estava bastante interessante Então né gente, falar pra vocês que hoje a gente tem macarronada né Pro almoço Hoje infelizmente né gente Acaba o Rock in Rio Vai deixar saudades Hoje tem Dua Lipa Se eu não me engano Eu não sei qual que é os outros artistas mais Eu tenho que conferir Mas vai deixar saudades né gente Pelo menos assim Eu consegui ver Justin Bieber, Coldplay, Demi Lovato Esses artistas assim que pra mim são incríveis né Em Golden Roses né Mas Vai dar saudade Só 2024 ali daí gente Muito triste isso Então né gente Hoje o tempo já amanheceu ventoso Ontem nem tava ventando né gente Agora já virou a casaca Dá um ódio quando acontece isso Então né gente Compartilhar com vocês Hoje eu lavo aqui a frente né Como sempre Que mais de novidades pra vocês Hoje eu vou ter que assistir meus vídeos de ontem Que eu nem assisti gente Foi postando sem ver Tem que terminar o Instagram também Né Então né gente Hoje também A gente vai na missa E hoje né gente Também tomamos hóstia Graças a Deus né Vamos comungar Então né gente Hoje está completando já gente Pelo amor de Deus Como que o tempo passa rápido 21 anos desde o atentado das Torres Gêmeas Né gente É uma coisa assim histórica né O dia de hoje Né Então né gente Vou falar pra vocês também né Hoje eu estive assistindo o filme Já que a gente não sabe qual que vai ser ainda E é isso São os novidades da referência de hoje Gente Pra você Tchau Tchau